Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí uma dica pra vocês aí Que a Garena tá disponibilizando aí pra todo mundo Sem diamantes, grátis, né? Então, vou estar mostrando aí pra vocês como que faz pra pegar, então Bom, primeiro você vem aqui no passe de elite, né? Aí você clica aqui nesse mundinho aqui, né? Que é pra ir pro site deles, né? Pro site da Garena Aí você espera carregar aí, né? Aí Aqui no site deles, você vem pro lado aqui E aqui vai estar as recompensas especiais do passe de elite Então se você pegou o passe de elite aí do mês de julho, né? Fez a pré-venda e a pré-compra, né? Ou depois também, se você pegar Você vai estar podendo resgatar essas recompensas aqui, né? Então, que é Se você pegou o passe de elite de julho Você pode estar coletando aqui 25 diamantes, né? Que é esse da esquerda aqui Se você pegou o passe de julho E mais o de junho Você pode estar coletando aqui um ticket de diamante, né? E se você pegou o passe de elite de junho e de maio Lá do mês de maio, né? Você consegue estar coletando aqui 75 diamantes, né? E eu não... Por enquanto não vou poder pegar Porque eu não peguei o passe de elite de julho, né? Mas quem aí já fez a pré-venda aí, pré-compra E... Ou vai pegar mais adiante Vai estar podendo resgatar essas recompensas aqui então, né? E espero que vocês tenham gostado O vídeo foi esse Deixem aí nos comentários Quantos vocês conseguiram pegar, né? Se conseguiram resgatar os 100 Se foi 75 Quantos foram Deixem aí nos comentários Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira Deixa um like aí pra me ajudar Se inscrevam no canal E valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! E até a próxima